Xê, olha ali, o papai tá pescando com a namorada dele, cara! E ele não quer de maneira alguma me dar atenção! Então vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Vou chegar bem pertinho e vou derrubá-los! Ah, meu amor, que dia lindo! O que você acha da gente pescar um peixe piranha? Ah, o que foi, meu amor? Peixe piranha não, né, meu amor? Você tem que pescar um peixe pagre! Amor, pagres não são bons! Eu vou pescar um salmão! Ah, cara, quanto papo furado! Sem nem melhor, garota! Por isso que você vai ser a primeira a ser jogada! Tá aqui na ponte! Da ponte não, tem esse penhasco! Cai, garota! Ele pegou! E o próximo é você, papai! Ah! Não, não estou certo! Ha, ha! Mas veja bem! Esse garoto achou que ele ia me derrubar! E ele acabou... Ha, ha! Não, cara! Ah, quer saber? Eu vou coar! Meu Deus, que sejou! Deve ter algum tipo de fantasma aqui! Eu vou correr, correr, correr! Antes que eu passei! Venha me trollar! Eu já sei! Eu vou me botar fora daqui! É, o Bebê-Aranha estava dando fora dali! Porque ele tentou trollar o seu pai e não conseguiu! O que será que ele vai fazer nesse vídeo? Além de descobrir todos os segredos das namoradas do seu pai e tentar trollá-lo! Ah, corre, 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 corre! Tem o Leão me seguindo! Olha aí! Olha o Leão, quer me pegar! Olha o Leão, quer me pegar! Olha o Leão, quer me pegar! Olha o Leão, eu vou ter que subir nessa pedra! Que coisa, que coisa, que coisa! Ai, 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 ai! Eu acho que aquele... Ai, 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 ai! Socorro, 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 socorro! Eu fiz um sonho de pé! Ele tá chegando cada vez mais perto! Eu já sei! Uuuu! Eu vou ver a minha supra-sônica! Fora! Ah, não sentou! Sobre Leão! Não, tem de novo, de novo! Sobre Leão! Eu vou dar um sonítero pra ele! Fora! Ah! Pronto, cara! Você nunca pode me lhe seguir! E eu vou ligar pro Leão te pegar! Agora eu vou concluir a minha missão novamente! Gente, eu estava te vendo no secreto do meu pai! E olha só que meu encontro lá nos altos! O papai e sua namorada nova! Ai, Homem-Aranha, que vista linda aqui de cima! Viu, meu amor? Eu te ajudei subindo com as minhas teias! E agora você pode ver essa vista mais linda de todos os lugares! Ai, eu acho que eu te amo já! Agora eu vou ter que dar um jeito de subir naquela torre e derrubar os dois de uma vez por todas! Porque o papai nunca deu intenção pra mim e vai ficar dando tanção pra essas lambesconhas! Ai, meu Deus! Olha só o tamanho dessa torre! Ele é gigantesca e ela tem um monte de choques! Choque, 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 choque! Ih, tá fechado o portão! Será que eu consigo? Ah, abri ele! Toma! Que interessante, então, com tudo! Agora eu vou subir aqui e vou escalar todo esse lugar! Ai, ai, ai! Eu tenho subido lá em cima! Ai, como é difícil de escalar esse lugar! Ai, cara! Ele é muito alto e muito choque! Eu já tô chegando pra te alegrar, papai! Você vai ver o que é bom, patate! Escalando aqui, escalando aqui! Aqui chegou uma coisa na minha cabeça! Eu já sei! Eu vou jogar minha teia pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Yeah! Eu subi aqui, cara! E agora o papai vai se limper comigo! A minha super... SÓRICA! Socorro! Essa foi bom pra dar! Eu vou cair, porque eu tenho baratina! E mais uma vez eu trolei meu papai! Vamos para a próxima namorada de... Né, cara? Uhul! Eu vou fazer trilha da minha foto! A minha nova fecha! Yeah! Vou subir essa montanha, cara! Yeah, yeah, yeah! Uhul! Cheguei no ponto mais certo desse lugar! E eu tenho segredo pra contar! O papai atua em lugares altos! E ele tá bem lá em cima! Nós só podemos ver dois pontinhos pretos! E sabe quem tá lá com ele? Eu não sei! Eu só sei que é uma namorada nova! E eu vou tentar rompar com a minha moto e cair lá em cima! Será? Será? Vocês acham que eu sou o que eu faço isso? Mas eu vou fazer uma mágica pra vocês! Eu vou jogar essa bola lá embaixo! Deixa eu ver! Ela tá caindo! Ela tá caindo! Ela tá caindo! Que bolota! Yeah! A bolota tá caindo! Olha lá! O meu cara! Ela simplesmente sumiu! E meu papai vai fazer assim na montanha! Vai deslizar tudo! Porque eu vou derrubar ele com a namorada dele! Agora eu vou subir com a minha moto aqui! Deixa eu mirar a cabeça do Cristo! Olha lá! O Cristo tá lá! E eu vou! Olha só! Vamos ver se eu consigo escalar o Cristo! Deixa eu voltar aqui pra rompar de novo! Deixa eu voltar aqui pra rompar de novo! Eu acho que eu vou ter que dar outro salto! Bem assim! Vai! 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 Eu tô conseguindo! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Meu Deus! Agora eu vou ter que saltar de paraquedas! Tira o motor! Eu te vejo em outra vida! Yeah! Agora eu caio de paraquedas! E vou tentar pousar bem nas costas! Ô papai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quase! É o papai! E quem? É uma colorida! Quem é aquela garota? Quem é aquela garota? Quem é aquela garota? Ai! Eu vou cair no braço do Cristo! Ah! Não! Não! Um braço! Um braço! Não cai não! Ah! Não! Consegui! Eu vou cair em cima do papai! Eu vou cair em cima do papai! Ah! Ah! Pronto! 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 Cuidado para não cair! Cuidado para não cair! Pronto, meu amigo! Tala! Hahaha! Tala! Hahaha! Descobri todas as minhas segredos e acabei com eles! Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um like! E tchau, avistureiros! Fantasminhas! Ai, ai! Estava espelhando meu papai ou minha lanha! Papai? Não, não, não! Você não vai brincar com todos esses veículos porque você está de castigo! Mas papai, eu amo brincar com meus veículos! Eu estou na concessionária! Olha a roda de olho desse, papai! É de olho! Dezoito quilates! Sabe o que é dezoito quilates? É dezoito cachorros fazendo assim, ó! Au! Au! Hahaha! Hahaha! Papai, essa sua piada é piada! Que abraça a nossa! Ai, eu trancendo! Bebê, volta aqui! Eu falei que você não vai brincar! Você está de caramba! Galera, o bebê Homem-Aranha está fazendo várias besteiras aqui no GTA V e eu já sei que vocês amam esses vídeos com esses personagens! Então vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal se você for novo e vamos acompanhar essa aventura de hoje aí! Olha aí, papai! Eu vou quebrar o seu carro de diamante, bebê! Papai, então toma essa! Au! 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 Olha o que você fez, garoto! Ai, eu estou ficando nervoso com você! Olha só! Hoje nós temos vários veículos dessa concessionária pra gente se divertir de montão do jeito que a gente quiser! Mas eu falei que você vai ficar de castigo! Qual parte do ficar de castigo você não entendeu? Se você me deixar de castigo eu vou fugir com a minha teia e eu vou atrás do vilão pra ele me ajudar e jogar Free Fire comigo! Ai meu Deus do céu, esse garoto transcende nas explicações dele! Como que você tirou as frisos da ideia, você vai encontrar com um vilão e a mesma coisa que eu encontrar com um vilão! Meu papai é muito burro! Ô papai, eu vou pegar o helicóptero! Posso? 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 Não, não, não! Eu não vou conseguir te alcançar porque eu estou sem teias! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Ai meu Deus do céu! Papai! Viva! Olha! Volta aqui bebê! Vem 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 vem! Eu não sei dirigir o helicóptero! Ah! Ele vai cair! Ele vai cair! Ele vai cair em mim! Ah! Papai! Meu Deus do céu! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Não! Não! Nossa! Eu vou ter que me esconder que meu papai agora vai me botar de castigo! Galera! O bebê ou minha aranha está fazendo sua besteira! Ai! Ai! Vai! Vai! Vou pegar esse carro aqui! Cadê o bebê? Cadê o papai? Papai! Lá atrás de você! Você vai entrar de castigo porque você explodiu o helicóptero! Vou fugir do papai agora! Vou fugir do papai! Chupa lá! Chupa lá! Uma perseguição! Uma perseguição! Bota música de ação aí João! Ai! Ah! Eu bati! Sai papai! Sai da minha frente papai! Vou acabar com os seus pneus! Sai daí pessoal! Foi mal! Ai! Não! A gente é herói e a gente não pode bater nas pessoas! Me dá licença galera! Papai mas isso é um jogo! A GTA! Corre! 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 Apontei você! Desse do carro! Desse do carro! Não vou descer! Não vou descer! Vou meter a fuga! Vou meter a fuga! Sai daí minha tia! Corre pessoal! Corre! O velho é tão maluco rapaz! Uau! Irra! Uau! Nossa que bagunça! Esse é o vídeo mais baixo que eu já fiz amigo! Oh! Cheguei! Vamos papai! Torre! Torre! Erra! Pronto! Tá de castigo! Au! 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 Tá de castigo! Você me atropelou papai! Não me diga! Não me diga! Agora o senhorzinho... Tá de castigo ou você morreu? Você me atropelou! Mudei o tipo! Já mudei! Ai! Quer saber? Vai levantar! Vai levantar na base da Pinfair! Da passada! Que vem aqui! Que vem aqui! Ah! Toma! Toma! Vai tomar Pfizer! Você! Não! Não roube meu carro bebê! Eu não vou ficar aqui esperando! Ah! Vem chapa! Vem chapa! Não! 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 Eu tenho uma Porsche! Igual a do Maturinho! Vou pegar esse carro aqui! Opa! Eu nunca dirigia uma manto! Ah! Papai! Ah! Eu vou pegar o carro da polícia contra... Au! Da polícia contra você! Uau! Essa moto tem poderes! Olha! Uau! 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 O que você vai ver agora papai? Eu vou saltar de paladinhas! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Tô te seguindo papai! Eu vou te pegar hein! Vai tá de castigo! Papai! Você duvida que eu sei voar? Duvido! Presta atenção! Uau! I believe I can fly again! I believe I can fly again! I believe I can fly anyways! Eu vou te voar atrás de mim! Tô pegando você! Eu sei voar bebê! Vem cá! A polícia vai te prender! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! O meu nome é... Sobe! Sobe! Helicóptero! Helicóptero! Uau! Para a perda! Aaaaaaah! Te derrubei, garoto, cacaroto! Ai! Ai! Você me atropelou, papai! E você me atropelando, eu fiquei muita raiva de você, papai! E o que você vai fazer, garoto, se eu sou invencível? Eu vou chamar o meu amigo super-herói, sabe qual? Qual? O Chaves! Ai! Vou chamar o Chaves pra vir aqui com o seu madruga e o seu barriga e a Chiquinha pra me dar um beijinho! Ah, bebê, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar isso na minha mão aqui, ó, pronto! O que é isso, papai? Papai virou um guarda-sol, tá vendo? Não, tá invisível pra mim, você deve ter usado alguma... Ai! Toma, toma! Castigo, castigo! Papai, papai, que ele quer roubar o quadriciclo do Ryder, papai! É uma mulher! Papai, pegou ele pra você! Obrigado! Não pode fazer isso com... Tchau, papai! Falta! Não, você roubou o meu quadro! Tchau, papai, otário! Oi, droga! Corre, Ryder! Pronto! Droga, deu ruim! Papai, tem que tomar cuidado com os tubarões da cidade! É sério? Eu nem sabia que ia ter tubarão aqui, bebê, mas olha aqui! No oceano tem, sabia? Você já viu os tubarões na vida real, papai? Eu já! Spawnou já? Você viu os tubarões ali no mar, papai? Aonde? Os tubarões no mar, bebê? Tiger Shark? Já viu? Spider Shark? Tiger! Tubarão tigre! Eles são os mais violentos de todos e eles ficam no oceano Atlântico! Ah, eu achei que você ia falar que eles são os mais do mar! Olha que... Eu tô vendo uma... Como que é o nome? Uma... Alcateia! Arbatana! Uma alcatéia de tubarão, muito bom! Eles são tubarão louco! Uma alcatéia de tubarão! Uau! Uau! É uma vara, bebê! Uma vara de poucos tubarões! Olha quantos tubarões! Eles estão vendo aqui na praia no GTA V! Que loucura! Eles têm que tomar muito cuidado para esses tubarões não atacarem eles! Olha, bebê! É, bebê! Tubarão... Ó, para eles não atacarem a gente, é só a gente não ir lá! Vamos lá, papai! Vem, papai! Eu quero brincar! Bebê, esse daqui parece uma aventura repetida, bebê! Sério? Com o primeiro vídeo! Ah, é? A gente já gravou um vídeo de tubarões, para quem não assistiu! Eu quis pular no mar de tubarões e meu papai salvou eu, né, pai? Sim, tô vendo! Mas você tá com essa roupa nova agora? Será que o Vênum vai aparecer aqui, papai? Não sei! Ele pode aparecer aqui agora, mas isso seria muito ruim! Papai, o seu celular tá tocando! Será que minha mamãe tá ligando para você ir embora, não? Ai, meu Deus, é verdade! Deixa eu ver! Ah, é ela mesmo! Eu acho que ela tá me chamando para a gente fazer comida! Ah, eu vou ficar aqui na praia de boa! Tomara que o Vênum não apareça! Com a voz grossa do Clowfish! Eu odeio ver... Uau, eu tô enterrado! Que divertido! Eu consigo ficar todo enterrado dentro da areia! Cadê? Achou! Cadê? Achou! Cadê? Achou! Que delícia! Uau! O quê? Nossa senhora! Eu estou de férias na praia! Tranquilinho, tranquilhado! Que barulho é esse? Hã? Pssiu! Ah! Tio Vênum! Vim aqui pra te devorar! Ah! Vênum, você quer jogar Free Fire comigo? Ah, eu quero! Você já acabou com a minha tensão! Deixa eu pegar aqui o meu cell phone! Pega isso! Eu baixei Free Fire ontem! Eu faço graça! Não me afundem! Tu viu a nova delícia? Eu não consigo pegar meu celular nessa merda! Você é um fracassado! Tchau, otário! Quero ver você me pegar então nessa perseguição! Eu vou te pegar! Eu sou mais hábito que você! Ah! Não! Ah, é! Eu fiquei sabendo! E aí, galera da frente? Olha só o que eu vou fazer com o castelinho de areia dessa criança! Toma! Destruiu o castelinho de areia! Destruiu o castelinho de areia! É o castelinho do Loppers! Loppers e Rafael! Você assiste eles! Assisto, papai! Eu adoro! Eu não sou teu pai! Ai, seu doido, doido, gás! Ai, caramba! Você já assistiu o Lucas Neto Homem Foca, papai? Oh, Vino! Yes! Eu comi ele! Eu adoro comer foca! Ai, que nojo! Ele comia o Homem Foca! Ai! Eu não posso te bater que eu tome mais que o bebê! Qual que é o sentido da vida? Que eu não tô entendendo nada! Nem eu! Olha, papai! Esse cara tá tomando muito sobra! Eu vou ficar quentinho! E o tubarão? Eu aqueci ele! Agora ele vai ficar bem bronzeado! Eba! E os tubarões, Pepe? Qual que é a lógica dos tubarões? Nenhuma! Oh, Vino! Olha só! Meu papai me atropelou! Ah, entendi! Então a gente tem que se vingar dele! Será que ele vai aparecer ali na frente como o Fati pede? A gente mata ele, pá! Oh, Vino! Peraí, peraí! Deixa eu ver na minha noção! Tipo, a gente não precisa matar ele! Eu só quero atropelar ele de volta pra me vingar, entendeu? Mas ele é teu pai! Mas ele me atropelou, ué! Pode ser até o Papa! Eu sou vingativo! Ó, tem um aranha móvel aqui! Daí, eu posso ir atropelar o homem... Ele tá ali! O que ele tá fazendo ali, bebê? Quietinho! Deve tá configurando! Eu vou... O bebê aranha está preso conscientemente com as mãos presas e ele não consegue se mexer! E o que ele não sabe é que esse carro desastroso vai passar por cima dele! Acompanhe no final do vídeo pra ver o que vai acontecer! Se ele vai ser arrebentado ou não! Eu, bebê aranha, tava aqui em casa e eu encontrei um monte de carros! O que que tá acontecendo? Foi então que eu percebi que tinha um monte de carro até uma ambulância dentro da minha casa! Ah! Ah! Esse carrinho! Ah! Esse carrinho parecia um pouco estranho pra mim! Então, eu peguei e comecei a andar lá pra trás de... Uma van vermelha pra... O que que o meu papai tá fazendo ali? Ah, beleza! Estou botando essa caixa dentro da mala dessa van! Ah! Meu pai tava botando uma caixa muito misteriosa! É o meu segredo misterioso e ninguém pode... Ah! Ah! Ai, deixa eu me esconder no meu pai! Eu acho que ele vai quase me perder! Deixa eu ficar escondido e ele não der! Pode me achar! Filho, tome cuidado com as facas! Ah! Tome cuidado com os que... Será que ele tem alguma coisa a ver com aquele carro que ele escondeu ali atrás? Então eu fui investigar esse carro e eu descobri que ele tem um monte de facas e um monte de espetos e uma caveira! Ai, isso era muito eletrizante! Então eu peguei e fui espionar meu pai pra ver se ele ia... Ah! Ótimo! Está tudo aqui! Agora é só me transformar no homem e a... Ah! 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 Ai meu Deus! Eu dei uma pena! Eu dei uma pena! Eu vou enganar porque ele deve ter me visto! Papai! Oi! Oi, filho! O que que você tá fazendo aqui? Eu já falei pra você ficar no seu quarto porque você está de castigo por ter gastado mais de 58 gemas no meu Crash of Clans! Ah! Ai, tá bom, papai! E agora você só tem 10 reais no limite, né? Exatamente! Então vai pro seu quarto, garoto! Gente, pro meu quarto ficar escondido! Ha! Uma ova! Eu pensei em ir no banheiro fazer um cocôzinho pra mentir pro meu papai e eu pular a janela do banheiro e poder investigar ele! Ah! Ah lá! Eu tô conseguindo ver ele com o esculpe da minha arma! Ah! Agora eu tô investigando tudo e vamos ver o que ele vai fazer! Eu só tenho! Agora que a savã já está preparada e o carro da morte já está na garagem, eu posso entrar dentro dela e encontrar aquela pessoa que eu tanto gosto! Ai meu Deus do céu! Eu já sei... Ai! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou dirigir o carro da morte e vou atrás do papai! Não quero nem saber! Mas eu tenho um monte de espinho pra eu poder me... Ai! Consegui, consegui, consegui! Agora é só eu seguir ele muito devagar pra que ele não me veja com o carro da morte! Pra onde será que ele foi? Ah, vou tá ali! Ah, vou tá ali! Eu vou seguir ele muito devagar! Eu vou seguir aqui sem querer, deixa eu entrar nesse beco super secreto! Hã? Eu vou dar a volta pra sair do outro lado da rua pra ele não ver eu entrando no beco! Então eu peguei a esquina, virei, fui direto e vou virar pra direita de novo porque isso era muito bombolhoso! Eu virei e caracas! Ele tá numa rua secreta porque o beco leva pra outra rua! Ah, mas aqui eu consigo entrar! Eu resolvi passar por aqui e agora esperar ele seguir a rua do beco pra eu poder seguir ele! Hã? Hã? Ele demorou demais, então eu resolvi ir atrás dele pra ver o que ele... Olha lá o que a avó está fazendo! Ela está presa! Ai, eu tenho que me esconder! Hã? Eu jurava que eu tinha visto um carro da morte igual o meu! Hã? Deixa eu esconder, deixa eu me esconder, deixa eu me esconder! Eu resolvi me esconder do meu pai e entrei no terreno de umas outras pessoas! Opa! Não fala nada, não fala nada, brother! Ah, ele passou, ele passou, ele não vai me achar! Hã? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, eu vou entrar aqui na casa da... Da minha mulher! Meu Deus do céu! Eu vou deixar o carro da morte aqui, estacionado aqui desse lado, escondido, e eu vou espionar pra ver o que ele... O Spider está na área! Ai, meu Deus! Ele está namorando a mãe do meu melhor amigo, o bebê Hulk! Ai, eu resolvi pular aqui e entrar diretamente... Tocar a campainha, aqui toquei... Olha ele lá! Olha ele lá! Olha ele lá! Cadê você, mulher Hulk? Apareça! Ai, meu Deus do céu! Será que ela está nos fundos? Ela gosta de ficar limpando a piscina! Ai, meu Deus! Eu resolvi então brigar e diretamente seguir ele! Ai, e eu acabei tropeçando e caindo na minha... Hã? Deixa eu me esconder aqui! Deixa eu ver se tem alguém me seguindo por aqui! Eu estou sentindo, no sentido aranha, alguma coisa estranha... Ai, mas eu sou filho dele, eu não deveria estar no sentido aranha! Então eu resolvi voltar pra onde eu estava e me esconder embaixo do gramado! Pronto! E ele passou, e ele foi correndo diretamente, e eu resolvi ir correndo atrás dele... Ai, ele voltou! Quase que ele me vê! Eu acho que ele está meio que hipnotizado ou alguma coisa assim! Eu acho que ele deve ir pro lugar secreto, lá no sertão do Acre! Tem uma festa ocorrendo ali! Oi, minha vida! Está curtindo a festa da mulher Hulk? Ela foi comprar pão de alho ali no mercadinho, né? Ai, é! Ela foi comprar pão de alho! E você? Você está solteiro? Ai, meu Deus! Claro que eu estou, Mary Jane! Ai! Ele acabou fazendo aquilo com as mulheres, que eu não acho nada legal, porque eu sou muito novo! Então, eu resolvi dar uma olhada! Meu Deus! Ele está entrando na piscina e está brincando com elas! Por que ele está namorando várias mulheres? Ai, eu não estou entendendo nada! Graças a Deus, ele pulou e não me viu! E agora eu vou poder soltar o batidão! Ele vai dançar pra atrair a She-Hulk! Eu achava aquilo muito estranho, então eu fui correndo exatamente pra perto de um cara que ele estava sentado e resolvi me esconder atrás do palanque pra ninguém me ver e ver o show na área VIP! Haha! Eu resolvi dançar também, porque eu sou muito contagiado! Ai! 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 Na Lamborghini preta você vem Minha Mercedes bem Enriquecendo os bens E a She-Hulk vai chegar também E a She-Hulk num beijo eu vou te dar aqui recém Ai, meu Deus! Essa música estava muito contagiante, mas eu ouvi um barulho de carro e ela estava chegando! Ah, ela está chegando, vou mergulhar! Ele pulou errado, coitado! E eu resolvi seguir ele e eu estava indo bem atrás quando eu dei de frente com Jesus! Ah, eu encontrei Jesus, então, Jesus! Jesus, ah, isso que você estava achando! Amém! Então, Jesus, eu resolvi seguir meu pai, posso seguir meu pai? Sai da minha frente, Jesus! Sai da minha frente, Jesus! Não! Já fico lembrando do meu passado Vários do meu lado Desacreditar hoje Quer vincular Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos Olá, e vós, garotão! Eu vou seguir meu papai, Jesus! Estou aqui para te passar Uma mensagem Ai, qual que é? Eu quero seguir meu pai! Sai da minha frente! Então, dame aqui na minha voz Louca em nome de Jesus Em meu nome, no caso Hoje estou aqui para te passar A visão correta do bagulho Não siga o seu pai Não, eu vou seguir sim porque Eu tenho que ser Fica a Deus O pai de todos Não o homem-aranha Ai, meu Deus Isso é um pecado E você vai romper o pecado Dos sete erros Do Salmo 23, versículo 14 Empírico Que diz Não se dirai-vos E nem cortai-vos cabelais Ai, meu Deus do céu! Então eu peço Amém Eu pensei na minha mente Em obedecer ou não obedecer a Deus E eu resolvi não obedecer Não sei se eu vou tomar Uma consequência grande por isso Mas obedeceu a Deus A palavra dele A janela bonita Tá Hum, a minha gatilha está aqui Eu resolvi seguir o meu pai Então eu descobri o que ele estava Aaaaaaah Eu descobri a pior coisa Então eu resolvi diretamente neles Olha o que ele está fazendo Papai, para com isso Aaaaaaah Filho, não Você me seguiu Isso é super antiético Para com isso Então Eu tive o pior pesadelo da minha vida Eu fui capturado pelo meu pai E levado ao deserto Aaaaaah Agora eu vou te levar para o deserto E te prender numa super jala Então eu me encontrei no deserto Preso pelo meu próprio pai E ele ia passar com um carro por cima de mim Eu vou te bater Olha, alguma coisa aconteceu Eu fui Aaaaaah Aaaaaah Apeçoado E o carro dele explodiu E algo aconteceu Ai, papai, papai, papai Isso não poderia ter acontecido Como que meu carro explodiu? O que? Quem que fez isso? Quem que fez isso? Papai Eu acho que eu fui abençoado Por fazer uma coisa errada Aaaaaah Ai, Deus Para, professora Socorro O Lince quer me pegar O Lince quer me pegar Socorro Caralho Aaaaaah Aaaaaah Olha só Ele está correndo de um lince Ai, ai, ai Eu nunca vou dar um peixinho mesmo Ele está correndo de um lince Alunos e alunas Parem de correria Eu sou a professora Tepa Pig Aaaaaah Você não vai me ajudar não, professora Eu já sei, eu já sei Viva, viva, viva Lince, Lince, Lince Eu tive uma ideia Não sai de perto, cara Eu vou subir no Eu vou subir nesse banco Pra falar com você, Lince Olha Eu tenho uma missão pra você Eu te dou muito peixe Se você mudar a professora, cara Eu acho que ele gostou Pai, Lince Você tem que atacar a professora, cara Será que ele vai? Ele está horrível Corre, cara Corre, cara Ataca a professora Aaaaaah Ele está atacando a professora Até eu contigo Aaaaaah Caraca, cara O que é que você tem que fazer essa cara? Eu falo com os animais E a professora Você nunca mais vai ser chata Alunos Amanhã vocês terão que trazer um animal de estimação Senão vão tirar o zero O quê? Amanhã a gente vai ter que trazer um animal de estimação Eu vou pra escola Eu já tenho uma ideia do que eu vou trazer, galera Bate o sinal e eu vou pra casa Yeah Ai, que delícia Verão Sai da rua Cara, eu sou um pergunteiro Agora Aaaaaa Aquele bebê aranha me paga Aaaaaa Ai é, aê, aê Eu vou pegar o meu carro E trazer um animal de estimação amanhã Você vai ver, bebê aranha O meu carro vai virar o demônio Ha, 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 ha Que delícia, verão A gente jogou bem Oi galera, eu sou o bebê E esse hotel aqui é do meu pai, tá ligado? Ele adora subir lá em cima E fazer manobras Ai garoto, eu tô mexendo no meu tablet Cale sua boca Quem que eu calo a boca? Aqui é o bebê E o bebê, você sabe né? Toma bolinha de arroz Toma bolinha de arroz Toma bolinha de arroz Toma, toma Coisa aqui que seu dedo, meu papai E se aquele do meu papai Eu vou subir aqui em cima E fazer um churinho Ha, ha, ha O que temos aqui? A bicicleta do bebê aranha Toma Que aquele meu aluno vai se ver com o meu carro devorador Isso, meu amor Devora essa bicicleta E vamos acabar com todo mundo na sua cidade Sai daqui que eu tô estressada, filho Ha, ha É uma bicicleta do meu Olha como minha bicicletinha ficou agora A corrente dela estragou O pneu amassou Isso não pode ficar assim de jeito nenhum Eu vou acabar com a pepa Ah, ah, ah Mocinho, posso saber por que você tá chorando? Ah, papai A minha bicicletinha A professora Peppa estragou eu agora Eu não acredito Filho, você sabe que você não pode chorar por qualquer coisa A gente compra outra bici Que cheiro de xixi é esse? Ah, cheiro de xixi é onde, papai? Ah, ah, ah Ah, que eu fiz xixi aqui na nossa planta, cara Ah, onde é que você já se viu fazer xixi na nossa árvore, cara? Quer saber, bebê-aranha? Você vai levar umas porradinhas, hein? Ai, não! Não! Ah, papai! Você foi me bater, você caiu, cara! Você não me pega, você não me pega! Papai, papai, você tem que me ajudar na escola, cara! A professora quer me trollar! Não, filho, você tem que estudar pra ser alguém na vida Você vai ter que salvar muitas pessoas E você vai ter que aprender matemática básica pra isso Não, papai, não, 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 tá bom, tá bom Eu preciso que você ajuda na escola Eu preciso levar um animal de estimação Olha aqui o animal de estimação que você vai ter, ó, bebê Ó, quer ver? Animal de estimação Ah, papai, não, tá bom, tá bom, tá bom Para, papai, para com isso, para com isso, cara Para com isso Eu preciso de um animal de estimação, senão eu vou trollar você, hein? Eu tive uma ideia de um animal de estimação Você pode ir na praia e pegar um tubarão Caraca, cara, você me deu uma boa ideia Olha isso, é porque você tá me matando Ah, 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 ah Eu vou pra praia pegar um muito mais É, tá, 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 tá Cheguei na praia, caralho, olha a mão Nossa, quem tá ali é a professora Pippa O que que ela tá fazendo na praia? Ah, eu já sei Tô olhando bem lá embaixo Tubarão gosta de água, cheque Agora eu vou te falar outra coisa que tubarão gosta É de carne Carne de porco Eu já sei Eu vou pegar esse veículo e capachou na professora E atrás do barão Tio, por uma casa esse carro é seu Você pode me emprestar? Sai daqui, garoto Para de mexer o saco Eu tenho que vender o meu cachorro quente Para poder conseguir mais dinheiro Ah, você quer mais dinheiro? Eu tive uma ideia, cara Vai lá, vai lá, vai lá Meu tubarão precisa de comida E como ele precisa de comida, não foge não Eu preciso jogar você pra água toda Ah, vem do barajão Esse é o bagunceiro, coro Agora eu vou jogar minha professora Com o carro daquele tchum tchum Eu vou pegar Ai, tava apertado Eu vou pegar o chip do tio E com ele a própria cara vai ter tchum Olha que chip maneiro Eu não consigo nem enxergar direito o que tem aqui Professora, você tá pronta pra ser Tchum there flying Ah 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 Não Eu acabei caindo no governors No corn Oh Yeah Eu não quero me dar comida de tu Tubarão 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 tá me seguindo Vem do 심 Hum Tubarão 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 dum Olha aí Ele tá muito ignorante Eu vou seguir ele Vou aprisionar E levar pra Escorro A canareja Sim Me segue até a borda Me segue até a borda Vamos ver se Ele vai me seguir Eu não sei se ele me seguiu, mas eu botei o doutor na minha cama e a minha é de corão! E agora, vou levar você pra escola, cara! Pra dar um passeio na rua, dar um passeio na cidade e você vai pra escola comigo, cora! E nós vamos fazer muitas bagunças! Pronto, crianças! O dia da apresentação chegou! Eu só sei que eu fui trollada por uma pessoa na praia e eu não sei quem! O primeiro que nós vamos ver é você, bebê Hulk! Quem você trouxe aqui? Ai, professora! Eu trouxe o meu macaco, o Carlos! Carlos é o chimpanzá, o bíblio! Ai, muito bem! Glória-se, Deus! Parabéns para o Carlos, o chimpanzá do bebê Hulk! A próxima é a bebê Gwen! E você pode falar o que você trouxe, bebê Gwen? Ai, professora! Eu trouxe o meu coelho, o Jorge! O Jorge é muito coelhesco e ele corre muito rápido! Yeah! Parabéns, Gwen! Você também trouxe o meu coelho! E agora nós vamos ver o bebê Sonic! Bebê Sonic, quem você trouxe? Eu trouxe! Ai, professora! Eu trouxe! O meu nome é... É o Rubble! Rubble, o meu cachorrinho da Patrulha Italiana! Olha, meus parabéns! Você trouxe um ser icônico aqui para as nossas apresentações escolares! Alguém sabe onde está o bebê Aranha? Vem! Faltou aquele pirralho! Ei, professora! Eu estou aqui! Vem! Me segue! O meu animal está aqui! Ai, meu Deus! Olha onde está aquele bebê Aranha! Ele me chamou bem ali! Eu vou lá ver o animal dele! Hum? Cadê aquele bebezinho? Eu não estou envenenado! Aqui parece o local de um casamento! Ah, cadê aquele bebê... Ah, meu Deus do céu! Ele trouxe um tubarão! Meu Deus! E esse tubarão... Vem cá! Ah, o bebê Aranha estava na praia! Foi ele que me tolou! Quer saber? Vou dar um telefonema para o pai do bebê Aranha acabar com esse bebezinho de uma vez por todas! O mandarão, minha aranha, você tem que vir aqui! É, professora! Você vai chamar meu papai que não gostei do tubarão? Eu vou falar, minha estorraja! Aqui! Ha-ha! Toma explosão, cara! Eu sou o bebê Aranha Pagunceiro! Você me tolou na escola! Ah, meu Deus do céu! Eu não acredito que o bebê Aranha, o meu filho, trouxe mesmo o tubarão! Ah! Ele vai levar umas boas chineladas! O quê? Você também vai me dar chinelada, cara? Você vai ser trollado, papai! Porque eu sou o bebê Aranha Pagunceiro! Com ele, Jorge! Ha-ha! É isso! Eu sou o Pagunceiro demais! Vocês devem no canal um beijo e tchau! Ha-ha! Eu tô muito triste! Eu não tenho uma casa direito! E tenho que morar com a Arlequina! Isso não é nada legal! Até meu celular tem uma notificação jogando na minha cara! Eu moro com a Arlequina! Que droga! Ha-ha-ha! Eu já sei! Eu vou me jogar no meio daquele mato que tem bem ali! Olha só! Eu queria tanto ter um namoradinho que tivesse os karts pra gente poder correr e se divertir! Seria tão maneiro! Seria incrível! Olha só que um beijinho iria me animar! Você não quer me beijar sem ter karts, não? Não, não, não! Eu quero um namorado que tenha carros! Carros de karts! Você não ouviu? Eu tive uma brilhante ideia! Meu papai tem os karts secretos! A gente pode investigar os karts e pegar pra gente! O que você acha? Sério, seu pai tem! Eu quero, eu quero! Vamos encontrá-los! Vamos aqui! Vem cá! Ah, os meus karts estão ali! Eu espero que aquele bebê não pegue ele de novo! Porque semana passada ele roubou... Olha, olha! Eu posso vir! Olha aqui! É verdade! Tá vendo? Que maneiro! Esses karts são do papai! Eu acho que ele não tá em lugar nenhum e a gente pode pegar! Ei, 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 ei! Ah, baleia, baleia! Você não vai pegar! Não adianta se fingir de morto, não, seu pirário! Você é essa garotinha aí, lazareta, filha do vizinho! Olha só! Vai pra sua casa, menina! E toma a gente! Vai pra sua casa, vai! Sai, sai! Não, papai! Sai daqui! Não, não, não! Não é assim que faz com o vizinho, papai! Para de ser no educado, cara! Você não vai responder o seu pai, não! Meu Deus, ai! Bebê-aranha, semana passada você roubou o meu karts! Eu não vou deixar isso acontecer de novo! Quer saber? Arlequina, meu amor, vem aqui dar uma bronca no Bebê-aranha! A dona Arlequina vai vir dar uma missão! Não, 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 Arlequina, não, Arlequina, não! Ela vai te dar uma missão! Eu tenho um taco de beisebol que eu tava jogando o beisebol! Aí, papai! Eu tava jogando, você não vai fugir! Mas pera, pera! Não, 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 não! Olha, tá aqui, você não vai fugir nunca! Isso que eu faço com as suas visitas! Isso que eu faço com as suas visitas! Não! Que merda! Eu vou fugir! Você não vai fugir de casa! Olha só! Oi! Que bagunça é essa aqui? Arlequina, você não vai acreditar que aqui o pirário tava tentando roubar o meu karts! Ainda bem que eu deixei o karts bem seguro aqui e por aqui ele não passa! Então eu duvido que ele vai conseguir roubar o karts e fugir de mim! Porque se ele fizer isso, ele vai ter uma pancada! Ai! Pera, pera! Não, 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 não! Não, não, não! Tchau pra vocês, palhaços! Volta aqui, meu karts! Eu vou fugir de karts! Alequina, pode ficar tranquila, meu amor! Eu vou atrás dele, eu vou pegar esse pirário! Volta aqui, bebê-ara! Ai, droga! Eu quero um karts de porta! Quer saber? Eu vou lá pra rua acompanhar o bebezinho! Que droga! Volta aqui, seu pirralho! Nunca! Nossa! Que corrida maluca de karts nessas ruas duvidosas! Eu vou te pegar, libera! Volta aqui, você não vai fugir do seu pai! Olha o que eu faço com o ciclista! Dora! Nossa senhora! Volta aqui, bebê! Volta aqui! Nossa senhora! Não, 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 não! Volta aqui, criança! Cadê o meu karts? Nossa, ele freou! Meu papai! Nossa, eu também não fiz isso! Ele vai pro meio do mato! Meu Deus! Meu Deus do céu! O karts não é off-road, seu maluco! Meu Deus! Nossa! Cadê você, bebê? Meu Deus, que loucura é essa, mano? Ai, papai! Ai, ai, eu me machuquei! Seu pirralho! Nossa senhora! Eu vou chamar os meus amigos policiais! Eu vou ligar pra Fedei pra eles verem! Não, meu karts! O meu karts! O meu karts! Solta a ele! Solta a ele! Não! Droga, Arlequina! Perdemos ele! Fugiu do papai! Aquele maluco! Agora eu posso fazer uma pausa bem no matinho pra ninguém vir? Aqui, 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 aqui! Aqui, pronto! Aqui tá bom! Eu vou ler... Opa! Meu telefone tá tocando! Deve ser a gatinha! Vou mandar um áudio pra ela, assim, ó! Ai, gatinha! Eu consegui um karts pra gente! Você pode vir aqui me encontrar? Eu estou bem aqui na rua Blondway 457! Escondido no meio do mato! Vem tá, gatinha! Pronto! Agora é só eu botar meu karts bem escondido pro papai nunca ver ele aqui, ó! Aqui, 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 aí! Aqui ele nunca vai encontrar! Prociso namorado! Aqui é seu de karts! Ah, chegou! Cheguei! Eu vim correndo muito rápido! Ué, mas eu não tô vendo o carrinho de karts! Cadê? Quer namorar comigo, gatinha? Você quer namorar comigo? Se tiver um karts? Cadê o carrinho de karts? Eu quero ver ele primeiro! Aqui, ó! Nossa, bebê aranha! Eu não acredito que você conseguiu fugir do seu pai, cara! Ele só tá um pouco lascado porque a gente caiu dali do penhasco! Mas agora já tá bonito, ó! Bem da sua cor! Hum, eu vou dar uma voltinha, pode? Ah! Pode, mas não vai tão longe! Volta aqui, tá? Não! É muito maneiro! Volta aqui! Volta com o meu karts! Não! Fui enganado! Meu Deus! O que que tá acontecendo? Filho! Filho! Cadê a porcaria do meu karts? Ai! Ai, papai! Calma! Eu tive que deixar a Lequina pra trás pra vir aqui e encontrar você! Cadê o karts? Eu acabei de ver uma garotinha saiu com o karts! Calma, calma, calma! Não me fale que você deixou ela dar uma volta! Você sabe que meninas não dão bem com a roda! Papai! Ela me enganou! Eu fui tira em uma desoluzela amorosa com sete anos! Ai, filho! Eu não acredito, filho! Você tem que tomar cuidado desde jovem com as interesseiras! Elas pedem skin do Free Fire e tudo mais! E depois estão roubando seu carro! E no Valorant também, papai! Daqui a pouco ela tá querendo casar com você pra ficar com a sua casa e todos os teus bens, filho! Você quer dividir tudo que você tem na sua vida! Falta aqui! Falta aqui, pirário! Como já dizia o tio Ben, que morreu pra que nós estivéssemos aqui! Com grandes poderes, velho! Com grandes responsabilidades! E outra coisa que ele dizia também era... Não deixe ninguém te fazer de otário! Então vamos fazer o seguinte, filho! Eu tenho uma bazuca, rapaz! Que explode até o tapa! Vamos! E a gente vai atacar essa garota e vai ocupar o nosso garoto! É! Vou mandá-lo pelos olhos! Uhul! Ah, mamãe! Olha só o que eu consegui pra gente! Um card! Ai, filha! Parabéns! Você enganou o primeiro homem da sua vida! Certeza que foi daquela família de idiotas! Os Spider! Ah! Sim! Legal, filha! Até eu, filho, quando eu era mais novo, mais burro! Ela roubou meu iPhone 15! Ela roubou meu iPhone 15! Mas agora a gente tem que se vingar, filho! A gente tem que se vingar, filho! Eu tô pensando... Vamos subir em cima da casa e jogar uma granada em cima delas? Não, filho! Vamos fazer o seguinte? O justo, pessoal! O justo é o que fazer! Vou ligar para o 190 e vou mandar os policiais detonarem ela! Sim! Você está preso no nome da lei do interior de Los Santos! Vocês duas, Lacraia! Ah, mas por quê? Não, não, não! Eu não fiz nada! Eu sou inocente! Inocente é o cacete! Cala a boca, Lacraia! Você roubou o card do meu herói! Cala a boca e entra na viatura! Agora você, Sofia, também quer outra! Vamos embora! Não, não, não! Não, não! Chora, patroa! Chora! Boa, filho! Conseguimos fazer a lei! Isso pra mim é pouco! Hã? Ah! 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 Nossa! Galera, vai deixando o seu joinha! E se você gostou desse vídeo, assista o vídeo que está aparecendo na tela agora! Onde a gente descobre quem matou o esquiva de Toilet aqui no GTA V! Um beijo!